Olá pessoal, estamos de volta para o segundo tempo, a bola que já está rolando, aonde quase, quase que o Evolution encaixa, você tem imagem aí da GoPro, aqui do Arena Amadeu o Teixeira e quase, quase que a gente é pego de surpresa, hein, seu Maurinho, quase consegue o Evolution voltou com toda a carga, encaixa por ali o gol de empate, hein, Maurinho o Evolution quase começa o segundo tempo fazendo o gol, recarregou do primeiro para o segundo tempo, está animado, vamos esperar um grande espetáculo para o segundo tempo e um grande jogo de futsal Jogo paralisado, Breno Cabral, mudança de lado na quadra das equipes, os bancos de suplentes também acompanham, seu Breno É isso mesmo, lance polêmico aí, o jogador do Mancesp sentiu um pouco o lance, se contundiu se chocou com o jogador do Evolution, está em quadra ali, está pedindo atendimento E aí você viu na imagem agora, veja novamente o detalhe do replay, que o número 10 da equipe o Alisson, divide mas deixa a sola do pé, e aí acerta o Ronilson, jogador do Mancesp sendo conduzido ali pelo professor Joaquim Filho, eu já falei em outras transmissões, esse senhor aqui ó, esse, de camisa amarela, tem que receber uma medalha de cidadão do Amazonas faz um trabalho lindo com paratletas no atletismo e na natação, gente que vê já estava numa cama e ele colocou para sorrir, para competir, para ganhar medalha, é qualquer um não, é seu Maurinho, esse aí é fera, professor Joaquim Filho, o Mancesp vence por um a zero, chega joga na quadra de ataque, pressiona, último toque, o jogador cachorrinho da equipe do Mancesp é lateral a favor do Evolution, que já trabalha na sua quadra de defesa, tenta progredir, vem com ela o Alan, volta mais atrás, recebe o Jamison, diagonal, encontra no meio, volta, vem o Jamison, ele, está no meio, girou, a chance do contra-ataque, retoma, o Evolution, trabalha o Evolution, lançamento precipitado do Alisson, e a bola vai ser colocada em jogo pela lateral, vamos ver quem se apresenta? Cachorrinho, né? Cachorrinho, o Cachorrinho Everton, Cachorrinho Everton é que faz, a cobrança já coloca na quadra de ataque, grita, vibra, o Dilsson, novamente, o Cachorrinho, o Everton, ele já cobrou, trabalha mais atrás, o Fixo tenta jogar uma bola, toca, ali nos pés do Jamison, ainda com a bola, mas na quadra de ataque, o Amancesp com o Guigui, ele trabalha curto com o Jonas, Cachorrinho, passa pelo número 9, o Marcelo, e fica nas mãos do goleirão Diego do Evolution, dentro do Evolution, chega, toca ali no pé do Cachorrinho e sai pela linha lateral, é a Supercopa Rede Amazônica de Futsal, Alisson, Jamison, Jamison perdeu, passou a bola ali no contrapé do José, é lateral para o Amancesp com o Cachorrinho, jogo morno, jogo frio, as equipes ainda estão se respeitando muito, Maurinho. Jogo muito bom, a gente estava esperando uma participação melhor e mais efetiva do Aman, no segundo tempo eles começaram a recuar um pouco, realmente estão ganhando o jogo, tem que fazer mais atenção, mas também eles não podem parar de jogar, mas o Evolution voltou para o segundo tempo com todo o gás, está evoluindo, está aclarando o gol de empate, vamos esperar que seja um bom jogo e que o Aman consiga recuperar a forma física do começo do jogo. Já já tem mensagem aqui para ti, já já vou falar de uma aqui, trabalha a equipe do Evolution com o Alisson, volta com ele, ultrapassa a linha central, já na quadra de adversário, longe, a bola desviada no Jonas, lance de bola parada a favor para a equipe do Evolution com o Jamison, autorizado, deixou ali para o Alan, trabalhou errado. A mensagem é a seguinte, gostaria de mandar um abraço para minha esposa, Jéssica, no dia dos namorados, ligado no Amazon Sartre. Sorte para o Jandec, meu professor Maurinho, que está comentando o regional, Tiaguinho do TH, do Laranja Mecânica e do João Pessoa. Abraço, Maurinho, para ti, Maurinho. Obrigado, um abraço ao Tiaguinho, um grande jogador, e a todas as pessoas hoje que estão, nós estamos aqui comentando, mas os casais estão todos festejando o dia dos namorados, né? Pode aproveitar e mandar também, desejar um excelente dia do namorado para a sua esposa. Pode aproveitar e mandar para a minha também. Eu vou mandar um abraço para a minha esposa, que com certeza deve estar vindo na TV, porque hoje é um dia especial para nós também, além de ser um dia dos namorados, mas é um dia especial para todas as pessoas que têm um namorado e que estão na procura do amor também. Tá, eu quero aproveitar e dar um beijão no coração da minha esposa, Alessandra, e é claro, aproveitar todos os colegas que têm a sua esposa e compartilhar uma mensagem de todos aqui que estão aqui, mandando um beijão para cada um, para a sua esposa. Chega ali a equipe do Evolution, você que acompanha pelo... Olha novamente o replay, a bola desviada, vibra, agora a chance contra-ataque com o Aman, sai em bloco. A tentativa com o Marcelo, sai o goleirão desvia quando chegava de forma perigosa. A equipe do Aman, SESP, que quase encaixa, veja novamente no replay. Quando dominou, perdeu o tempo da bola e o goleirão, o Gleisson tocou. O Gleisson não, o Diego tocou e a bola foi pela linha lateral. Nós tivemos uma superstição do goleiro Diego aí, né, que saiu machucado, está fora vendo o jogo e entrou o Jameson agora, fez uma boa defesa. É o Vemmes. É o Vemmes, né? O Vemmes, o número 18 que entrou. Na equipe do Evolution, é mais aqui. Está valendo. Tocou na cabeça. Deu certo que quase poderia dar errado. Trabalha por ali o Jonas. Lateral a favor da equipe do Evolution. Quem se prepara é o Alain. 1 a 0 vai vencendo o Aman, SESP. Virada, vai empatar, vai empatar. Salvou o Gleisson. Goleiro bom, um goleiro no futsal é meio time, como você fala, seu Maurinho? Com certeza. Sempre tem esse trabalho sobre os goleiros que falam que é 50% do time e está demonstrando. Os dois goleiros são 50% do time, estão demonstrando que são reativos e estão ajudando o time com o resultado. Até agora, 1 a 0 apertado porque eles estão jogando muito bem os goleiros. Aí o detalhe do Maurinho dos Santos. Evolution que trabalha com a bola. Com ela o Antônio Carlos. Girou. Na marcação. Já retomou. Vem o Alman, SESP. Se passar complica. Se recupera. Se recompõe. Providencial o corte do José. Já mudou. Saiu o José número 9 para a entrada do Dilson 11 no Evolution. Jamison. Lá no fundo. Tenta a progressão o Antônio Carlos. Último toque foi dele. Reposição de bola a favor da equipe do Oman, a SESP. É a Supercopa. Rede Amazônica. de futsal que você acompanha aqui na tela do AmazonSat e pelo portal Amazonia.com. Muita gente mandando mensagem, pancada de longe. O chute do Jonas, o goleirão apenas observou. A família torcendo pelo Oman, especialmente ao goleirão. É isso, esposa e filhos. Depois você fala, tá, seu Breno? Esposa e filhos do goleirão do Oman, SESP. Mandaram mensagem. Torcendo por ele, é claro. Opa, cagou. Não, houve nada segundo a arbitragem. Ô, agora pô. E vai receber o cartão amarelo. Vai receber o cartão amarelo o jogador do Oman, SESP. Me parece ser o número 23, o Jonas. Veja novamente no replay do lance. Reclamaram primeiramente de uma falta. Em cima do jogador do Evolution. Que não houve. Nesse lance aí. Do jogador do Oman, SESP. E aí, quando progrediu, vem ele, Jonas. Usa o corpo e aí, na queda, o pé dele. Vai ali no calcanhar. Do número 7, o Antônio Carlos. Cartão amarelo, portanto. Para o número 7. O número 23, Jonas. Número 23, Jonas. 23, Jonas. Do Oman, SESP. Marido, dá os parabéns à arbitragem, que está se comportando muito bem. Dando vantagem quando tem que dar vantagem, deixando jogar. O jogo de futsal está tendo bastante contato, mas eles estão se comportando muito bem na arbitragem. O espetáculo está fluindo naturalmente, porque estão deixando jogar. Perfeito o detalhe. E a análise do Maurinho dos Santos. Você viu a imagem do público, aqui na... Amadeu Teixeira. Aí já é o detalhe do cartão amarelo, para o 23, o Jonas. 23, Jonas. Do Oman, SESP. Está aí o detalhe do cartão. Obrigado, Tupi, pela audiência. Ligado na Supercopa Rede Amazônica. Manda um abraço... da Família Motel. Boa sorte ao Oman e ao menino do bairro Nova Esperança. Um beijo para o Patrick Reis, de Fabi. Valeu, muito obrigado pela audiência. É sempre bom ter a sua companhia. E aí o lance de bola parada a favor do Evolution. Autorizado do Davidson. Já cobrou. Jairson. Davidson gira, roda a bola pela quadra. Clareou. Voltou para o Davidson. Chute cruzado. A bola toca por último do cachorrinho. e o árbitro diz que é lance, é bola a favor da equipe do Evolution, que perde por um a zero. Que perde por um a zero. Mas que não desiste. Para para a cobrança, o Antônio Carlos. Ali, é claro, vão enxugar o professor Joaquim Filho. Passa o rodo e enxuga a quadra. Manda um abraço para todos os moradores do bairro Cidade de Deus, que estão todos ligados para o Amazon 7 e juntos com o Roma PSG. É o do Theo. Valeu, Theo. Quase, quase o gol de empate. No chute colocado ali do Davidson. Quase ele conseguiu encaixar e empatar para a equipe do Evolution. É o segundo tempo. E por enquanto, zero para o Evolution de Rondônia. Um para o Oman Céspede do Amapá. Autorizado. Já cobrou por ali o Antônio Carlos. Davidson. Girou. Vai empatar. O chute cruzado do Dilson. Bola desviada. Pressiona a equipe do Evolution. Perde por 1 a 0. Mas vai tentando chegar. E aí pegou mal. Se passar, complica. Se passar, ia pegar livre o Guigui. Chute. Desequilibrado. Tentou ali o Dilson. A bola foi pela linha de fundo. E subiu saindo pela linha de fundo. E aí o lateral. E aí o lateral. Esporte Amazônia. De segunda a sábado. Em novo horário com mais tempo de duração. De segunda a sábado de 11h20. A meio dia e meia. No horário de Manaus. Jamison. Jamison. Dilson. Jamison. Jamison. Perdeu! Ele perdeu! Eu vi gol, mas não foi, senhor Maurício. Não, não. Foi o barril de lá de fora. Foi escanteio também. Eu escanteio. Houve desvio. Veja novamente o replay. O goleirão tocou o suficiente. Para tirar a trajetória do gol. Davidson. Ele domina. Recebe a marcação. Desvio do Ronil. Saltou do único gol da partida. Reposição a favor do Jamison. Davidson. Vibra ali os jogadores do Amancesp. É o segundo tempo. Tenta chocado. Antônio Carlos. Vai ali de fundo. Toca. Toca. O cachorrinho desvia. E coloca. Se defende. Está tentando dar o bote. O Amancesp. A postura. Sair na velocidade, Maurício. É. Eles estão fazendo o jogo que o Cavaluzzi fez no primeiro tempo. Defender e ir para o contra-ataque. Só que eles estão arriscando. Eles estão arriscando tomar o gol de empate. Porque está deixando muito o Evoluzzi jogar. Deixado de jogar. O Evoluzzi já criou várias oportunidades de gol. E infelizmente a bola não entrou ainda. Mas o Evoluzzi está jogando uma boa partida. Veja. Veja novamente no replay. A boa trama. Quando chega de frente o Davidson. Toca. Mas o goleirão bem colocado. O Gleidson praticou a defesa. Agora eles colocaram o goleirinho. Estão passando no movimento 5 contra 4. 5 contra 4. O detalhe do Maurinho dos Santos. Trabalha a equipe do Evolution. Pressiona o chute cruzado. O goleirão foi buscar. Vai fazer. Rose. O risco do goleiro linha. É. Eles estão correndo esse risco porque estão perdendo o jogo. Mas eu achava que o jogo estava bom para eles. 4 contra 4. Mas eles optaram por essa possibilidade. Mas eu acho que 4 contra 4 estava muito bom o jogo para eles. O Nilson. Vai daí cachorrinho. Não rolou. Apareceu. Recebeu. Tentou. Toca. E a bola desvia. O goleirão ainda tentou quando o Jameson tocou pela... Último da bola. E o Alisson não conseguiu evitar. Volta. A formação atual voltando o goleiro Wemes. E aí o pedido de tempo. Pedido de tempo. O Mancesp do Amapá, Maurinho. É. Eu acho que agora o professor, o treinador, vai pedir uma marcação mais... Mais posicionada, quadrante, como ele pediu no começo dos 4 ali. Porque jogando com o goleiro linha eles vão ter... Eles vão possibilitar o 5 contra 4. Mas é... Agora é apostar tudo na defesa e tentar fazer o segundo gol para ele... Para acabar o jogo com essa possibilidade de 2 a 0. Vamos ouvir ali o banco do Revolution de Rondônia com o Breno Cristiaprocema. Aí Amarildo, disse que tem a possibilidade de marcar esse gol aí. E fazer... Tem que empatar, né? E virar também. Se apresenta ali o cachorrinho para colocar a bola em jogo. Veste por um a zero o Mancesp. O Nilson. Chega na área. Pegou mal. Ficou todo mundo olhando quase. Tirou proveito. Por ali o jogador do Mancesp. Encaixou o segundo. Adiantou a marcação. O Mancesp. Davidson. Davidson. Chega o goleirão e pratica a defesa. Pediu a bola. Ah, essa foi feia. Chegou duro por ali. O Davidson chegou muito duro. Pé enrido. Veja novamente o detalhe do replay. Foi, foi uma falta... Como diz o Ronaldo Lima, eu não entendo muito, mas o Ronaldo... Um Mai Tai. Foi uma falta muito violenta. Acho que deveria ser tomada uma providência mais do que um cartão amarelo. Seria um cartão vermelho, porque foi uma agressão. Praticamente o rapaz deu um chute no ar no atacante Rose Nelson. Replay do cartão. Veja aí o cartão amarelo para o Davidson. Número 8. É, ficou barato para ele, Amarildo, porque a falta foi muito violenta. Realmente daqui, vendo na televisão, é uma falta muito violenta. Aí o detalhe fica à vontade, Maurinho. Pode falar. Veja novamente o replay. Aí da falta dura do Davidson. O que a gente pode tirar como interpretação? Houve maldade, o jogador perdeu o tempo da bola e aí não tem como segurar, que o jaca-perna já está no ar. É, na realidade ele foi chutar bola, só que ele foi mais rápido. O Zenilson acabou chutando o peito do jogador, mas o árbitro interpretou que era um cartão amarelo. No meu modo de ver, foi quase uma agressão. Chutou o peito involuntariamente, mas chutou, né? E aí só tranquilizando, só tranquilizando os familiares, né? Que o Ronilson está saindo. Vai ficar ali no banco, né? Tranquilizando aí os familiares do Ronilson. O único gol da partida, Cachorrinho. Lanço de bola parada a favor do Aman Céspede. Novamente, Cachorrinho. Agora a tentativa contra-ataque. Ele, Davidson, que recebeu o cartão amarelo pela entrada muito dura do jogador Ronilson do Aman Céspede do Amapá. É o segundo tempo de, por enquanto, um para o Aman Céspede do Amapá. A equipe de laranja, zero para o Revolution de Rondona do jogador. A chance do empate perdeu. Quase que o goleiro consegue encaixar por ali. O Emes se projetou como um jogador surpresa, Maurício. É, estava ali de fundo. Acho que surpreendeu o Aman, não esperava que a bola chegasse nele. Infelizmente, bateu com o pé um pouco atrapalhado e foi para fora. Maurício, daqui a pouco, vai me falar se... O que falta para a gente? O jogador amazonense passa segurança para o mercado de outros estados? E se não passa segurança, o que está faltando para a gente conquistar mais espaço? Acho que... Daqui a pouco. Daqui a pouco. Pode ser ataque. Agora sim, Maurício. Acho que o futsal amazonense falta um pouco mais de profissionalismo dos próprios atletas, mas também falta estrutura, investimentos. E aqui o detalhe, Maurício, a produção está pedindo para a gente chamar um lance polêmico de que se a bola teria tocado por último no jogador da equipe do Amancesp. A arbitragem definiu que foi bola, reposição... Desculpa, Maurício. Foi bola do... Apabu. 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 E eu acho que o atleta amazonense, ele tem tanta qualidade. Tem que trabalhar em cima da qualidade dele, aprimorar principalmente a parte técnica. Acabou o jogo. E o jogo acabou. Vitória magra, mas o suficiente para a estreia na Supercopa Rede Amazônica de futsal do Amancesp do Amapá, diante da equipe do Evolution Autoelétrica Evolution de Rondônia. Vence por 1 a 0. Veio jogadores aí comemorando. E aí, completamente recuperado o Juan Wilson. O importante é isso. O repórter Breno Cabral está por ali. Você fica à vontade, Breno. Daqui a... E aí, veja o detalhe do goleiro. Nada satisfeito da equipe do Evolution. O Emerson, o goleiro que entrou. E aí, é claro, o detalhe lindo que você só tem aqui no portal amazônia.com. E aí, o detalhe com a equipe do próximo jogo, né? O Roma PSG. E imagens externas da Arena Amadeu Terceira. Lembrando, imagem recuperada do entardecer já à noite, aqui na capital do Amazonas. E aí, o Roma PSG. Nós vamos para um rápido intervalo e depois a gente volta com você. Aqui pelo AmazonSite e pelo portal amazônia.com com os lances desse primeiro jogo em que o Oman SESP do Amapá venceu o Evolution de Porto Velho e Rondônia por 1 a 0. AmazonSite, o canal do esporte da Amazônia e portalamazônia.com.